olá pessoal do youtube hoje estamos aqui pra trazer mais uma vídeo aula pra vocês bom primeiramente quero estar apresentando o meu perfil no facebook a página e também o nosso canal lá no youtube bom hoje a nossa vídeo aula é o seguinte é o meu pc ou notebook não desliga pelo windows não reinicia e não faz logo bem eu tive esse problema recentemente e pesquisei penerei em toda a internet e não consegui encontrar a solução para o meu problema então o que eu fiz eu lembrei em uma aula de informática que eu tive que o professor explicou como resolver esse problema haja visto que a gente já tentou resolver aqui ó pelo painel de controle sistema e segurança opções de energia ea gente veio aqui ó escolher a função dos botões de energia se você já fez isso daqui pessoal e o seu computador não está reiniciando aqui pelo windows você vem aqui tenta reiniciar e ele não reinicia você tenta fazer logo e ele não faz você aperta para desligar e fica lá naquela tela reiniciando ou desligando ou encerrando e nada acontece você vai ter que ir lá no botão da sua cpu e fazer todo o processo manualmente é porque o seu windows está com erro certo então a gente vai estar explicando nessa vídeo aula bem rápida como resolver esse problema definitivamente então eu quero pedir para todos vocês se inscrever aí no nosso canal e lá na 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 parte do nosso canal aí ó tem o nosso perfil do facebook a nossa página você clica nos adicione como amigo certo se inscreva aí curte os nossos vídeos de seu like lá de seu comentário neste vídeo se você gostou se resolveu o seu problema se não resolveu ok então vamos lá rapidinho resolver este problema bom primeiro passo você vem no menu iniciar aqui em pesquisar programas e arquivos você vai digitar ms com finge certo vai dar um enter vai aparecer essa tela bem aqui é eu já resolvi o meu problema que como eu disse antes eu estava com este problema e aqui estava marcado essa opção iniciar inicialização seletiva então o que eu fiz eu mudei para inicialização normal certo vim aqui inicialização do sistema aqui ó tempo limite pessoal estava 30 segundos aqui tá aí eu venho cá ó e clico aqui tornar permanente todas as configurações de inicialização certo não só vai funcionar uma única vez aí eu venho cá aplico vai aparecer essa página eu clico em sim tá aí eu venho aqui em serviços pessoal depois a inicialização de programas tá tudo ok e ferramentas então aqui eu tô mostrando porque depois podem terem dúvidas aí não precisa mexer em nada tá então a gente volta aqui ó pra inicialização do sistema vem opções avançadas aqui pessoal número de processadores bem aparentemente o seu vai estar desta forma vai estar desmarcado desse jeito então você vem aqui deu de um clique marca esta caixinha aqui pessoal é um pouco diferente de computador para computador porque vai depender do número de processadores que têm é a sua máquina né o número de núcleos aliás que tem a sua máquina então o que que acontece se aqui tiver um número 46 ou 8 isso depende do processador você coloca no máximo que tiver como o meu é um dual core usuário só tem dois núcleos aqui só apareceu dois certo então eu marco aqui do ok não precisa mexer em mais nada tá de um ok vou aplicar e vou dar um ok aí vai aparecer essa mensagem para mim ó talvez seja necessário reiniciar o computador para aplicar essas alterações que vocês vão fazer vocês vão clicar em reiniciar eu não vou clicar porque eu já fiz esse processo já resolvi meu problema tá tudo ok funcionando aí então vocês vem cá reinicializar reiniciar aliás certo então quero pedir para vocês aí o seguinte se vocês fez a primeira vez deu certo aí vocês vem cá e reinicializa por lá certo mas aí depois que o computador deu certinho reinicializou vocês espera aí cinco minutos ou dez e vem cá novamente e tenta reinicializar para ver se vai funcionar tá aí funcionou belezinha vocês vem cá mais uma vez depois que reiniciou vocês vem cá e tenta desligar desligou beleza problema resolvido se não se não resolver o problema ou se de repente parar de funcionar novamente de uma hora para outra é só vocês virem novamente ms config e refazer o pra o passo às vezes é precisa que porque eu deixei marcado tá vendo aí às vezes precisa é de vocês fazerem o passo duas ou três vezes mas depois disso o problema de vocês vão estar resolvido então recapitulando deixa aqui marcado e aqui em 20 segundos a clica aqui para deixar tudo permanente aplica de sim vem aqui opções avançadas marque o número máximo de processadores primeiro marca essa caixinha se aqui tiver um dois três ou quatro você marca o máximo que tiver de ok ok tudo pronto vai aparecer essa mensagem reinicializar problema resolvido então e se inscreva em nosso canal deixe o seu comentário se não resolver o seu problema é comente também que a gente vai estar postando um novo vídeo com outra solução beleza muito obrigado eu sou xavier brasil do canal xavier brasil games e detonados até a próxima aula